Professor Voivoda, explicar uma derrota como essa, o que dizer boa noite? Não tivemos a altura do jogo nos primeiros 15 minutos, por uma coisa ou por outra, o custou, não é só colocar excusas, mas nos custou o partido desde o princípio, ou a adaptação ao gramado, a adaptação ao adversário, a adaptação à partida, depois eu acho que no primeiro tempo tivemos aí 10 minutinhos, mas com poucas finalizações, no segundo tempo tivemos mais finalizações, mas cometemos outro erro, o rival aproveitou e não tivemos essa força para virar o jogo. No futebol, você acredita que tem um dia que nada dá certo? E hoje foi esse dia? É um dia sim, também está nesses dias, mas tem que corrigir os erros que cometemos hoje, que isso nos sirva de aprendizado, na Copa Nordeste vamos encontrar esse tipo de campos, quando vamos fora de casa, esse tipo de adversário, a Fortaleza ha ganado um lugar em futebol de Nordeste e o Brasileiro, que todos os adversários vão querer jogar a vida com a gente, e temos que saberlo, e temos que cuidar nosso lugar, porque o ganhamos bem, e isso tem que sustentá-lo. Quando ganha, não tem tempo de comemorar, e quando perde, não tem tempo de lamentar, já tem jogo terça-feira, clássico rei do futebol no Cearense. Sim, assim é, o tempo agora é para corrigir, para descansar e para o planejamento do próximo jogo.